Pode fazer a pergunta da matéria, o que quiser. Na sexta-feira vai ter mais uma aula dessa de dúvidas quaisquer, né? E depois eu encerro o volume 3. Pode ir. Ah, 7 e 15. Então esse finalzinho de aula é como se fosse um apoio. E ó, façam exercícios e podem vir me perguntar da matéria que for. Pode ser da primeira apostila, eu não vou ficar chateado. Pelo contrário, eu vou ficar orgulhoso de saber que está correndo atrás do prejuízo para chegar bem no vestígio. Então, página 4, física A, exercício 0, 7 e 15. Isso que eu estou te fazendo, eu vou te confessar que é uma coisa extremamente arriscada. Tu pegar um exercício no meio de uma aula que tu nunca viu na vida e... As vezes pega um... Aqueles... Terríbeis. De repente, na aula do cara, o cara não termina o tempo. Mas não acho que é o caso. Página 4, física A, 7 e 15. Dois automóveis partem no mesmo instante de uma cidade A para outra B. O primeiro parte com velocidade constante de 48 km por hora e o segundo com aceleração constante de 30 km por hora ao quadrado. Sabendo que o segundo automóvel chegou uma hora antes na frente do primeiro, podemos afirmar que a distância entre as cidades A e B é... Bonita questão, amigo. Dois automóveis saíram de uma cidade A em direção a uma cidade B. Porém, o automóvel A, a velocidade inicial já é 48 km por hora, sem aceleração constante, né, velocidade. Enquanto o outro parte do repouso, V0 igual a zero, e a aceleração é 30 km por hora ao quadrado. Ele disse que o segundo automóvel chega uma hora antes do primeiro. Então, esse segundo automóvel chega uma hora antes do primeiro. Eu posso dizer que aqui a posição é zero e que lá a posição é D, que é a distância entre as cidades. Sempre que tem esse tipo de probleminha, o primeiro passo é montar a equação horária da posição para os móveis. E como é que é a equação horária da posição? D igual a D zero, mais V zero, T, mais A, T ao quadrado, sobre 2. Para o primeiro automóvel, a posição inicial é zero e a aceleração é zero. O cara que tem velocidade constante e a aceleração é zero. Ele vai chegar na posição D, né, certo? A velocidade dele era 48 vezes T. Só que ele vai chegar uma hora depois, não é isso? Então, se eu chamar o outro tempo de T, esse vai ser T mais 1. Para o segundo automóvel, a equação horária dele, posição inicial? Zero. Velocidade inicial? Zero. Oh, delícia! Aceleração do cara? 30T ao quadrado, sobre 2. Então, a equação horária da posição para o segundo cara, 30 dividido por 2? 15T ao quadrado. Onde esse T dá 1 a menos que aquele, não é isso? Certo? Como eu já botei T mais 1 lá, eu já estou dizendo que ele chegou uma hora depois. Eu poderia ter colocado T menos 1 nesse também se eu quisesse, né? Chamado aquele de T e esse de T menos 1. Beleza? As distâncias não são iguais? Para os dois, T não é igual a T? Então, o 48 que multiplica T mais 1 tem que ser igual a 15T ao quadrado. Vamos ter que resolver essa equaçãozinha. Fazendo o chuveirinho e jogando tudo para um lado só. 15T ao quadrado menos 48T menos 48 igual a 0. Tudo bem? Joguei tudo para lá. 48 vezes T menos 48T. 48 menos 48. Vou dividir tudo por 3. Vai ficar 5T ao quadrado menos... Dá 10 com 16. T menos 16 igual a 0. Báscara. Menos B, menos menos 16, mais ou menos? A raiz quadrada de B ao quadrado, menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, dividido por 2, A. Menos com menos é mais, mais ou menos? Raiz de 16 vezes 16, 256. Menos com menos é mais. 5 vezes 16, 40. 80. 80 vezes 4, 320. Sobre 10. 16, mais ou menos. Raiz de 576. 576. 20 vezes 20, 400. 30 vezes 30, 900. Está entre 20 e 30. Se termina em 6, 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6, 36. Ou é 24 ou é 26. Não tem saída. Eu vou contar mais próximo de 400, se eu vou arriscar 24. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 8 mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 6, 17. Vai 1. Oh, yes! 536. Então, sobre 10, né? 16, mais ou menos. 24 sobre 10. Eu estou calculando o tempo, né? Então, o negativo vai ser ignorado. Concordam comigo? Não pode dar negativo. Então, o tempo ficou igual. 16 mais 24, 40 sobre 10. O T é 4 horas, mas ele não quer saber o tempo de viagem. Ele queria saber a distância entre as cidades. Mas como eu tenho essas equações para isso, é só finalizar. Vou jogar na equação de baixo. O problema é que a soma é menos B sobre A. É 16 quintos a soma. É que o A não é 1, certo? Aí vai ficar bem complicado, cara. Fica bem delicado fazer por soma do produto. Como o tempo é 4, ficou 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 15 vezes 16. 15 vezes 15 é 225. Mais 15, 240 quilômetros. Letra? B. Oh, top a questão, amigo. Olha que questão bonita essa, cara. Bonita. O cara tinha que interpretar bem legal, montar as equações com a manha do T mais 1 ou T menos 1, uma na outra, igualar, fazer todo o trabalho algébrico, resolver Bhaskara, isso tudo em 3 minutos, teoricamente, né? Ah, cara, dá um trabalho federal fazer isso aí nesse tempo. Bonita questão. Vamos para a próxima.